Música Oi, está no ar mais uma edição do AgroRecord. É aqui que você fica muito bem informado sobre tudo o que acontece no campo. A carne de frango é a principal proteína exportada do Brasil, principalmente para os países asiáticos. A China é o nosso maior consumidor e o aumento das exportações animou os avicultores goianos. Música Avicultores goianos estão mais animados com o setor. No último ano, o crescimento foi de 12,7%. José Ricardo, conta pra gente, essa mudança de 2018 até 2019, esse aumento é satisfatório pra você como avicultor? É satisfatório porque abre novas oportunidades. A demanda tem aumentado, principalmente para o mercado externo, principalmente para a Ásia, liderada pela China. A China é um grande demandador hoje de proteínas animais, e principalmente por causa do evento sanitário que ocorreu no plantel de suíno chinês. E a China está recorrendo, importando mais proteína do Brasil. A carne de frango é a principal proteína que nós temos hoje exportada para o mundo. É uma proteína de alta qualidade e de preço bastante acessível. O que representa um problema para os países asiáticos, para os brasileiros é sinônimo de aumento na produção. E nós estamos nos preparando para essa nova demanda. São novos investimentos, empresas investindo, aumentando o abate, com foco para atender essa região da Ásia, que hoje é um grande demandador de alimentos. E o crescimento vem acompanhado de tecnologia. O setor avícola, principalmente, ele teve uma grande evolução tecnológica, aumento de produtividade, de qualidade. A gente tem investido bastante em equipamentos novos, principalmente em ambiência, para que essas aves tenham muito conforto e consigam ter altas produtividades. Com isso a gente tem uma melhor eficiência no uso da ração, no uso da genética, e melhores ganhos também. O objetivo aqui é triplicar a produção. A perspectiva é de aumentar os investimentos. A gente tem novos projetos de mais quatro aviários, aumentar a capacidade para próximo de 200 mil aves. É um investimento em torno de quanto aqui, para atender tudo isso? Em torno de 3 milhões de reais. Dá para fazer sozinho ou não? Não, a gente precisa da parceria. Tanto da indústria parceira, porque a avicultura nacional hoje, ela, o formato dela em parceria com a indústria, com a agroindústria, e a gente depende também de financiamento bancário. A gente recorre aos recursos constitucionais, principalmente em Goiás, que a gente usa o FCO. José Ricardo conta que o país hoje está livre de doenças que podem travar a exportação de aves. O plantel, podemos falar que o plantel nacional, hoje, ele é livre das principais doenças. A principal, que é a gripe aviária. O Brasil é o único país do mundo importante produtor que é livre da gripe aviária. E é isso que trava as vendas, né? Estando livre... Então, nossos concorrentes, a maioria deles tem foco de gripe aviária e isso traz barreiras sanitárias. Quando tem algum foco de doença, os compradores migram para outras criações. É o caso do Brasil. O Brasil, como ele é livre dessa doença, que é um vírus que acomete... A Ásia, por exemplo, tem vários casos de gripe aviária, inclusive humana. E o Brasil é livre. O foco no mercado inclui a saúde das aves e também a produtividade. Hoje a gente usa uma genética importada, uma genética americana, de alta produtividade, conversão baixa. O pintinho come menos e ganha mais peso. Com isso, a gente tem uma eficiência melhor, um custo de produção mais baixo. Também, outra vantagem é a qualidade da carcaça. O frango, ele acumula mais carne, mais músculo e principalmente carnes nobras, que é o caso dessa genética que tem um peito muito avantajado. Que é onde tem o melhor corte hoje, que é o mais procurado. Bora agora para a nossa cotação, acompanhar o mercado aqui, os preços semanais aqui, o boi, a gente começa por ele. Preço médio semanal da Arroba Vista em Formosa, R$ 145. Em Goianira, R$ 142,32. A variação da semana é positiva em 0,67%. Temos também a soja, o preço médio semanal, a saca de 60 quilos. Em Jatai, comércio, a R$ 73,12. E em Tumbiara, R$ 75,50. A variação da semana também foi positiva para a soja, em 1,97%. É bom acompanhar o mercado, né? Ficar ligado, né? Gente, queda na produção de café no Brasil. Mas Goiás conseguiu se manter em crescimento. A safra do café produzido no Brasil teve uma redução de mais de 20% em relação a 2018, com uma produção total estimada pela Conab em 49 milhões de sacas beneficiadas. A queda foi maior na espécie arábica. Os cafezais sofreram incidência de altas temperaturas, ao mesmo tempo em que o ciclo vegetativo sentiu a falta de chuvas, em um período importante do desenvolvimento da cultura. Minas Gerais é o maior produtor de café do país e deve colher uma safra menor este ano. Uma redução de 26,5% comparada à safra passada. Goiás e Mato Grosso tiveram um crescimento de produção de cerca de 21% e 16%, respectivamente. Sem a chuva, a produção de tomate aumentou e o preço caiu. Isso é bom para o consumidor. Já para o produtor rural, acaba recebendo menos pelo produto e pode ter prejuízos. Vira e mexe, ele se torna o vilão no bolso do consumidor. O tomate é um dos produtos que mais tem oscilação no preço. Em algumas épocas, o valor do quilo chega a passar dos R$ 10. Só que um boletim divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, mostrou que em agosto, devido ao forte calor que acelera a maturação, o produtor foi obrigado a colocar mais tomate no mercado. E com o aumento da oferta, o preço vai lá para baixo. São produtos com maior quantidade e melhor qualidade e preços também mais baratos. Segundo o gerente técnico da SEASA, os preços baixos vão continuar até o período de chuva. A partir do momento que o tempo começa a se tornar instável, a tendência é os preços começarem novamente, oscilarem para mais. Além do tomate, que hoje é vendido a R$ 40,00 a caixa com 22 quilos, a batata, cebola, a cenoura e a alface também tiveram redução nos preços. E claro que quem está gostando dessa queda nos preços é o consumidor. Agora dá para ir a uma feira ou a um supermercado e encher uma sacola com muito mais itens, gastando bem menos dinheiro. O preço do tomate está caindo. Isso para o consumidor é bom? É bom. Agora está bom, porque antes eu só comprava dois. Melhorou? Melhorou um pouco. Isso aí no bolso é tudo de bom, né? Mas enquanto tem gente comemorando os preços baixos, os produtores sofrem para colocar os produtos no mercado. Ele tem um custo para produzir especificamente o tomate que a gente está falando. É um custo alto para ele chegar a essa produção. E quando chegar aqui e não conseguir ter o retorno, complica para ele depois para continuar na produção. E agora o quadro Senar Goiás do Campo à Cidade. O sistema FAEG Senar oferece um leque de ferramentas para que o produtor rural fique por dentro do mercado, para que ele tenha acesso rápido aos serviços e direcione as ações do Senar Goiás de acordo com as necessidades dele lá no campo. Hoje nós recebemos a gerente de comunicação do Senar Goiás, Fabiane Fagundes, para falar sobre essa aproximação. Fabiane, seja muito bem-vinda, viu? O Senar que sempre agradece a oportunidade, Ju. Como é que é essa estratégia para manter os produtores rurais sempre bem informados e participando cada vez mais das ações do Senar? Juliana, a gente reconhece que a comunicação, ela realmente é uma comunicação assertiva, ela acelera e potencializa os resultados. Então hoje a estratégia do sistema FAEG Senar é justamente investir em canais de relacionamento para trazer o produtor rural cada vez mais para perto do sistema. A partir daí a gente entender o que ele precisa no campo e melhorar os nossos serviços, a qualidade do que é ofertado para esse setor que é realmente fundamental, tanto no processo, no contexto social e também econômico do país. Quais desses canais estão disponíveis? Que canais são esses? Tem um deles que me parece que vem acompanhado de tecnologia, né? Que é uma central que as pessoas podem falar diretamente com vocês pelo WhatsApp, é isso? Isso mesmo. Claro que a gente sabe que o mundo digital está transformando a forma de comunicar e de se relacionar. Estamos atentos a isso. Então pelo WhatsApp o produtor rapidamente vai ter respostas sobre custos, informação, dúvidas, sugestões. Tem também o Fale Conosco pelo portal, que é uma resposta rápida. E eu quero reforçar para o produtor rural em relação ao InfoSenar. O InfoSenar traz dados técnicos e análises de mercado que são feitos pelos técnicos e especialistas do IFAG, que é o Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária no Estado de Goiás. Esses dados são muito relevantes, importantíssimos para o produtor rural no processo de tomada de decisão e de gestão da empresa dele. Onde é que ele encontra esses dados? Tanto aqui na revista Campo, quanto também no nosso portal. Ele está lá disponível em PDF. Basta ler ou baixar, se quiser ter esse conteúdo. E são conteúdos importantes. E tem essa revista. A revista é periódica, mensal, feita por jornalistas, especialistas e técnicos também do IFAG. E que traz esse conteúdo, traz vários conteúdos importantíssimos para o produtor rural. Investimos também em redes digitais. Está aqui na tela, o público está vendo aí. Então, é só ter acesso ao nosso conteúdo ali pelas redes digitais. Tem uma central de relacionamento que faz pesquisa de satisfação. Tudo que o produtor pontua ali é considerado também nesse processo de melhora dos serviços prestados. Temos o nosso portal. Temos eventos também, porque o evento é uma forma de se aproximar também do produtor rural. Bacana. E para 2020, Fabiana, o que a gente tem? A gente tem novidades já programadas? Temos novidades. Temos um aplicativo, porque a gente quer que pelo celular o produtor já tenha acesso a todas essas ferramentas. Então, vamos investir pesado em rádio, em TV, em segmento do agro. E existe uma expectativa de ter um canal do agro no YouTube. Olha que bacana. Quantas novidades. Tenho certeza que os produtores que estão assistindo a gente ficam felizes por isso, porque a gente sabe o quanto o Senar auxilia e ajuda esses produtores. Tirando dúvidas e tudo mais, né? Muito obrigada pela sua presença, Fabiana. Eu que agradeço mais uma vez a participação. Lembrando que quem tem comunicação, quem tem conhecimento, tem tudo, né? Tem tudo, né? Esse foi o nosso Senar Goiás do Campo à Cidade de hoje. E ainda hoje você vai ver que você já ouviu falar em lúpulo. O lúpulo é uma matéria-prima usada na fabricação de cerveja. Vou mostrar para você que uma cervejaria em Pirinópolis é a primeira em Goiás a cultivar a planta. E no próximo bloco também, em Goiás, está uma das maiores certificadoras de gado do país. Por meio da tecnologia, o animal é rastreado e acompanhado até o abate. Não sai daí! Já estamos de volta com o AgroRecord. Que bom saber que você está acompanhando a gente. Nós queremos a sua participação aqui também. Mande suas mensagens para a gente. Tem alguma dúvida que a gente pode te ajudar a solucionar aqui no AgroRecord? É só mandar para a gente. Para o 98222-0018. Vai ser um prazer receber as suas mensagens, sugestões de matérias também. O que é que você gostaria de ver aqui no AgroRecord? Manda que eu estou te esperando, viu? A certificação animal é uma das exigências para a exportação de carne do Brasil para a Europa. Em Goiás, está uma das maiores certificadoras do país. Por meio da tecnologia, o animal é rastreado e acompanhado desde a chegada na fazenda até o abate. Quem foi ver isso de perto é o repórter Douglas Branquinho. A certificação é a garantia de que se sabe a procedência do que se consome. E na pecuária brasileira, esse tipo de garantia vem crescendo cada vez mais. Principalmente nos rebanhos produzidos para exportação. O mercado europeu, por exemplo, é um dos mais exigentes. Mas paga bem. O sistema de rastreamento utilizado no Brasil é o CISBOV. A certificação consiste na identificação individual dos animais e a procura de um organismo certificador para que se faça a gestão desses animais, do controle da numeração desses animais. E observa também as boas práticas de produção ligadas ao bem-estar animal. Nesta propriedade, na região de Itaguari, a cerca de 100 quilômetros de Goiânia, todo o plantel é rastreado há 12 anos. Aqui vão para o abate 15 mil cabeças por ano. Cada lote que chega passa pelo processo inicial. Os animais desse lote aqui chegaram agora. Estão aí por volta dos sete meses. Vão ser abatidos lá pelos 23, 24 meses. Eles vão dar entrada agora no procedimento inicial aqui, no protocolo de entrada. E a partir daí, tudo o que acontece com eles aqui na fazenda, fica registrado. É como se fosse uma biografia com todos os procedimentos realizados, alimentação, ganho de peso, tratamentos. E é isso que faz da certificação algo tão confiável. É um trabalho feito com muito cuidado. Tecnologia pura aliada à produção no campo. Os meninos aqui agora, eles estão fazendo o nosso protocolo de entrada. Cadastra-se o GTA e faz o processo da brincagem dos animais para poder dar início na questão da rastabilidade. Depois disso, os animais são devidamente separados em lotes. Agora, cada animal desse possui um registro. Alguns ajustes na fazenda tiveram que ser feitos. Investimento na produção. Quando você parte para um número maior de bovinos, a tendência é você ficar, perder os números. Então, a gente tem esse respaldo da rastabilidade, não só na questão financeira, mas sim também na questão de gerenciamento do gado na fazenda. O Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo. E esse mercado pode crescer ainda mais. E o caminho para isso é fazer o que o pessoal está fazendo aqui. Investir em certificação. Uma vez que o mercado externo é muito exigente com essa procedência de qualidade. Aqui, a primeira coisa, eu cadastro os GTA, aí pego o chip, linko o chip com o brinco, aí coloco no animal rastreando lá. E aí, ele vai e está liberado. Está liberado. E para que se usa esse material aqui, por exemplo? Esse aqui, eu uso para linkar o chip ao brinco. O brinco, eu digito aqui e o chip, ele lida aqui nesse bastão. Aí, na hora que o animal vem, em outros momentos, só de você chegar aqui, já dá todas as qualificações dele aqui na tela do computador. Já. E quando eu leio o chip com o bastão, já manda tudo no computador para mim. Nesses animais certificados, rastreados, que a gente pode ver aqui pelos bótons e os brincos nas orelhas, dá para se saber de tudo. A origem do animal, a data de nascimento, a medicação que foi aplicada, inclusive com a carência, e até a alimentação que ele recebeu durante toda a vida, com os componentes e nutrientes. E o mercado de alto padrão, aquele que paga mais, exige isso justamente para poder rastrear todos os momentos, tudo o que foi feito com a carne, até ela chegar na mesa do consumidor. O Serviço Brasileiro de Certificação realiza esse trabalho de controlar e assinar a garantia do gado. O trabalho tem que ser sério. Caso contrário, pode colocar em risco toda uma cadeia de produção importantíssima para a balança comercial brasileira. O SISBOV e a certificação vêm a agregar valor ao produto. E, sem contar o ganho imensurável, que é a identificação animal numa base de dados nacional, que hoje é um patrimônio nacional que a gente tem, e que, a partir daí, pode-se trabalhar todas as anotações, todo o controle do rebanho, facilitando a gestão e tendo ferramentas para poder tomar decisões dentro da propriedade. Para que tudo isso dê resultado, o bem-estar animal tem que ser prioridade. O gado não pode estressar. Tudo influencia na qualidade final da carne. A gente aqui respeita muito a questão do bem-estar animal. Então, nós fizemos currais novos, mudamos um pouco a estrutura da fazenda. Fizemos corredores na fazenda, fizemos várias coisas para poder atender ao mercado europeu que exige essa tendência de mercado. No fim das contas, na ponta do lápis, o produtor encontra dois ganhos. Primeiro, o valor agregado que recebe pela carne exportada. E segundo, a facilidade que se ganha na administração do rebanho. E a tendência desse mercado de carne certificada é crescer bastante nos próximos anos. Campo para isso não falta. Com o acordo do Mercosul com a União Europeia, nós vamos ter aí uma diminuição crescente das taxas de importação. E com isso, nós vamos ter um acréscimo aí também. Estimamos, em conversa com o nosso diretor comercial, nós estimamos um acréscimo aí na procura desse protocolo SISBOV para poder comercializar cortes menos nobres no mercado. E a gente estima aí ter um acréscimo de mais ou menos uns 12% no volume das exportações. Tem que ficar de olho, né? Olha só, o Sindicato Rural de Catalão e o Senar estão oferecendo cursos profissionais. As inscrições podem ser feitas aqui no Sindicato Rural. E os treinamentos e cursos estão todos na página do Sindicato Rural também. E algumas redes sociais, mídias sociais também. São cursos de capacitação, qualificação profissional, promoção social. Você pode adiantar alguns aqui para a gente? Posso, temos na área da formação profissional rural e da promoção social. Qualificação profissional, a gente vê na parte de mão de obra que agrega valores para o produtor rural. Pode ser pequeno, médio e grande. Todos os treinamentos são ofertados para toda a comunidade de Catalão, independente de ser produtor rural, associado ao Sindicato ou não. Então, nós temos vários parceiros que trabalham também em cima desse treinamento, envolvendo toda a comunidade também. Onde esses cursos acontecem? Bom, geralmente são nas propriedades rurais. E temos alguns parceiros aqui na cidade também, algumas entidades, ONG, CRAS, CCPA, que a gente usa o espaço. E tem aqui no Sindicato Rural também, a gente oferta alguns treinamentos aqui também no espaço do Sindicato. Tudo de graça? Todos gratuitos. Eu não sei três treinamentos que a gente pode definir, que é o Celaria, produto de limpeza e higiene, que a pessoa leva para ela o produto fabricado também. Uma Celaria, tipo uma cela americana, hoje está em torno de R$ 1.600. Ele vai pagar R$ 150, R$ 130 no treinamento e aprende a fazer uma cela também. Agora, a duração desses cursos, seu mar, varia muito? Varia muito, depende do treinamento. São de dois dias, três dias, quatro dias. Aí depende do tipo de treinamento ou qualificação. Gente, esses cursos são ótimos, né? Ajuda demais quem está precisando e se qualificar. E ainda falando em qualificação profissional, em Catalão tem mais cursos para essa semana. Produção artesanal de doces em Catalão. Do dia 24 até o dia 27, as inscrições estão abertas. E você que quer fazer esse curso, é só procurar lá o Sindicato Rural de Catalão. Para essa semana, também tem curso do cenário em Chapadão do Céu. Secagem e armazenamento de grãos. Do dia 30 de setembro até o dia 2 de outubro, as inscrições estão abertas. É só procurar o Sindicato Rural de Chapadão do Céu. E tem mais opção de curso, dessa vez em Petrolina de Goiás, plantio e tratamento de madeira. Do dia 1º até o dia 3 de outubro, as inscrições estão abertas. Tem mais informações lá no Sindicato Rural de Petrolina de Goiás. E outros cursos lá no sistemafaeg.com.br barra senar. É só procurar lá. No próximo bloco, eu vou mostrar para você que agricultores da região sudoeste estão preocupados com intensos focos de queimadas que atingem a região. E aí, você gosta de pequi? Pequi com frango no arroz, pequi puro. É bom demais, né, gente? Mas eu não tenho uma notícia boa sobre a extração do pequi, não, viu? Eu volto já para te mostrar isso aí. Me espera! Já voltamos com o AgroRecord. Que bom saber que você está aí acompanhando as notícias do campo. Agricultores da região sudoeste estão preocupados com intensos focos de queimadas que atingem a região. Lavouras, maquinários e caminhões já foram incendiados. Um dos pontos do incêndio com mais força foi este aqui, próximo à cidade de Santa Helena. Este canavial aqui ficou totalmente destruído, como você pode ver nas imagens. Tudo isso aqui estava a ponto de ser colhido. Mas a partir de agora, vai servir apenas como cinzas, como marca do fogo. Que destruiu tudo isso e deixou a cidade de Santa Helena e toda a região tomada por cinzas e por um forte calor. Os incêndios continuam em todo o sudoeste goiano. Na BR-060, entre Rio Verde e Jatai, a rodovia teve que ser interditada por várias vezes durante a semana. Motoristas que passaram pelo local registraram um dos pontos do incêndio. Neste vídeo, dá para ver a força do fogo. Em Santa Helena, o fogo segue fazendo estragos. Além das lavouras destruídas, maquinários, caminhões e animais foram consumidos pelas chamas. Prejuízos que já ultrapassaram 100 milhões de reais. Entre os municípios de Tuverlândia e Santa Helena, uma usina teve que ser evacuada. Funcionários saíram às pressas. Esse vídeo mostra o desespero de um caminhoneiro, que estava se preparando para carregar em uma usina. Apavorado, ele descreveu o momento. Fogo em tudo, a sede aqui. Eu já não respiro mais. Ai, meu pai. Jesus amado. Você está doido. Ai, meu pai amado. Jesus amado. Em Maurilândia, até mesmo um avião foi utilizado para tentar combater as chamas, que se aproximaram de tanques de uma usina de álcool. Reservas próximas ao local e veículos foram atingidos pelo fogo. Em toda a região, homens do corpo de bombeiros tiveram que suspender as folgas para tentar atender as demandas. Na medida do possível, vão tentando controlar, pedindo ajuda aos céus para que possa vir uma chuva. Hora de ficar por dentro de tudo o que acontece na programação da Record TV Goiás para hoje. Domingão abençoada. Aplumado, vem com a gente. Aô, minha comadre, Juliana Pertilli. E você, está ligado nas notícias do campo? No Agro Record? Domingão, meu povo. Para quem está de folga, aquele dia de curtir a família, os amigos e o melhor que a Record TV Goiás tem para você. E olha que te espera daqui a pouquinho. A partir das 11 horas, Geraldo Luiz, o nosso contador de histórias, está ao vivasso na tela da Record TV. Para te emocionar, divertir com o Domingo Show. Geraldo Luiz e Sônia Abrão acordam o campeão de Arfazenda 10, Rafael Willian. Meu Deus, ele vai levar um sujo. Domingo Show, ao vivo. Galerinha, não para. Literalmente, não para. Após o Domingo Show, o Rodrigo Faro chega com a Onda do Faro. Quadros, convidados, mega especiais prometem animar a sua tarde. Uma menina humilde que nunca fez balé, mas sonha em ser bailarina. E a atração internacional, Pedro Capó. Vamos para a praia, para curar pela lua. Se entrar na pantalha, para a merada. Ó, seguinte, logo após a Hora do Faro, tem o Domingo Espetacular, com os fatos que marcaram a semana e os quadros que trazem o melhor conteúdo para você. Guerra de Família. Filhos de Tim Maia brigam na justiça pelo direito de usar o nome do pai. Ovo, maionese e até suco de laranja. Eles parecem inofensivos, mas podem fazer mal à sua saúde. Eles fazem barba, cabelo e bigode, usam cremes e até maquiagem. Por que os brasileiros estão comprando tantos cosméticos? É no Domingo Espetacular, logo após o Faro. Até já. Galerinha, logo em seguida você confere o Câmera Record. Temas atuais tratados com toda a credibilidade que só a Record TV tem. Histórias e fatos surpreendentes. Reportagens especiais logo após o Domingo Espetacular, no Câmera Record. Juntos e xalonau. Vem com a gente, fique com a gente, fique de olho na programação da Record TV Goiás. Agora uma notícia triste para os goianos. A produção de pequi caiu 23% em Goiás. Segundo o levantamento da produção da extração vegetal, Goiás produziu na extração vegetal 2 mil toneladas de pequi no ano de 2018. Em 2017, foram 2.600 toneladas. Por causa da queda, Goiás agora é o terceiro estado com a maior extração de pequi do país, perdendo a segunda posição para o Tocantins, que produziu quase 3 mil toneladas de pequi em 2018. Minas Gerais é o maior produtor do país, produzindo 13,6 mil toneladas no ano passado. Adoro, né gente? Tem que investir mais, produzir mais pequi, porque isso é a nossa tradição. Não tem como falar dos goianos sem lembrar do pequi. Ih, o tanto que é gostoso, né? E a seguir, produtores de abacaxi de Jaraguá participam de cursos sobre o cultivo de mamão. O objetivo é diversificar a produção. E tem mais no próximo bloco, viu? Já ouviu falar em lúpulo? É uma planta usada na fabricação de cerveja. Uma cervejaria de Pirenópolis é a primeira em Goiás a cultivar lúpulo para a fabricação de cerveja artesanal. Não perde, não! Já estamos de volta com o AgroRecord. É aqui que você fica muito bem informado sobre tudo o que acontece no campo e tem muitas novidades, viu? Olha só, gente. Apesar do município de Jaraguá ser conhecido pela produção de abacaxi, um grupo de produtores rurais de lá participou de um curso para aprender a cultivar mamão. É que dá para ter as duas culturas na mesma área plantada. Na produção rural, Jaraguá é conhecida como a terra do abacaxi. Pensando numa alternativa rentável para diversificar a produção local, pequenos produtores participaram de um curso para aprender uma outra fruticultura, a do mamão. O evento foi promovido numa parceria do Senar Goiás com o Sindicato Rural de Jaraguá. A intenção desse curso é mostrar para eles que tem outros meios, outros caminhos também de estar rotacionando com o abacaxi e melhorando a rentabilidade da propriedade. O mamão é uma fruta tropical que caiu no gosto das pessoas. É muito consumida, vai bem em qualquer refeição do dia. Uma excelente opção para o produtor brasileiro, tanto pelo nosso clima favorável, como pela crescente demanda por alimentos saudáveis. A turma aqui está aprendendo tudo, desde os primeiros passos. E colocaram a mão na massa. Agora eles estão fazendo o substrato, que vai servir de base para a fabricação das mudas. O mamão é um cultivo relativamente simples, mas exige certos cuidados para evitar doenças. O mamão requer uma série de cuidados para doenças fúngicas, de parte aérea e suas viroses, que é o maior problemático. Então, uma vez que o produtor tenha os combates, os controles preventivos, ele vai ter êxito em sua produção. Quais são os principais combates? Hoje nós temos a pinta preta, que é um problema, a antraquinose. E as viroses em si, do mosaico ou mesmo a meleira, que são as outras viroses que são mais complexas. A integração com outras culturas é o X da questão. Ele deve pensar, primeiramente, se as culturas a serem consorciadas são compatíveis, uma não ser hospedeira de pragas e doenças para a outra. O produtor pode ter duas ou três atividades em uma propriedade, sendo de prioridade ambas as atividades. E o mamão, como ele é consorciado com banana, com abacaxi, são boas opções para o produtor. Seu Hamilton, por exemplo, foi servidor público por mais de 40 anos. Se aposentou e resolveu investir na fruticultura. Já plantou abacaxi, agora quer intercalar com o mamão. Eu sou consumidor acido de mamão, gosto e o objetivo é esse, é aprender para produzir certo dentro da técnica, e fazer uma rotação de cultura pensando em diversificar. Como o terreno é pequeno, diversificar para sempre ter uma rendinha mesmo para cobrir as despesas, que são muitas. O nosso anfitrião, o seu Zé Ronaldo, quer produzir mamão integrado com abacaxi também. Vamos fazer um investimento para a gente produzir o mamão. E a gente tem aqui, como eu trabalho só com orgânico, vou fazer o mamão orgânico. Assim, se Deus nos dá a saúde e a permissão para fazer. A base deles é a agricultura familiar. E as mulheres também participam ativamente. Lá na casa da dona Angélica, tem de tudo um pouco. Ela quer aumentar ainda mais o mix que a família produz. Futuramente, sim, a gente vai estar fazendo os cursos para poder estar ampliando o negócio. O Brasil é o maior produtor de mamão do mundo. Bahia e Espírito Santo são os estados que mais produzem. Em Goiás, a maior parte da produção vai para a central de abastecimento, em Goiânia, a CEASA. Uma opção lucrativa para o produtor pode ser encurtar esse caminho, vendendo diretamente o que é produzido no mercado consumidor. Além do cultivo, tem outros treinamentos também que focam para que o produtor possa fazer o processamento artesanal desse produto e agregar valor e aumentar a sua fonte de renda, que o nosso objetivo é transformar vidas. Olha que bacana. Acaba que esses produtores, eles aproveitam melhor a área que eles têm para poder plantar. Às vezes, plantam juntos uma fruta que frutifica numa época diferente da outra e acaba balanceando os ganhos, né? Muito bom isso aí, gente. Agora eu quero falar para você da campanha do Cicobi, que está dando o que falar, gente. A campanha Cicobi Capemais, que vai sortear 16 carros etios, sedã e 3 caminhonetes Hilux zero quilômetro. Para participar, basta adquirir um dos produtos da promoção em uma das cooperativas participantes. Quer saber mais dessa campanha? Bora assistir um vídeo comigo aqui, do Cicobi Capemais. Você sabia que o Cicobi vai sortear 16 carros etios, sedã e 3 caminhonetes Hilux zero quilômetro para os seus associados? Para concorrer aos prêmios, basta adquirir um dos produtos da campanha Cicobi Capemais em uma de nossas cooperativas participantes. Mais informações e o regulamento completo da promoção estão disponíveis no site www.cicobicapemais.com.br. Promoção autorizada pela CPL, número 04-0007-00-2018. E eu sei lá que bacana, não é possível que só você vai ficar de fora dessa, né? Cicobi Capemais. E agora eu quero mandar um abraço para você que assiste o nosso Agro Record. Esse momento é muito importante, um momento que a gente sabe que você está aí do outro lado acompanhando a nossa programação. Marlon Antônio Chaves Martins, do setor oeste. Beijo para a tia dele, a dona Maria Terezinha Martins, que mora no centro da cidade. Wesley Mendes Fortuna, lá do bairro Jardim Botânico, saída para Aguapó. Marcos Antônio, do setor Santa Rita. Muito obrigada pela audiência de vocês, viu? E se você quer sugerir pautas e enviar vídeos para a gente, anota aí 982-22-0018. 982-22-0018. Você também pode assistir as nossas reportagens do nosso canal no YouTube. youtube.com.br. Marra Record TV Goiás, você vai encontrar lá o Agro Record. E você também pode nos acompanhar pelo Instagram. Arroba Record TV Goiás. Gente, em Pirinópolis, a 123 quilômetros de Goiânia, uma cervejaria decidiu investir na produção de lúpulo. A planta se adaptou bem ao clima goiano e já está sendo utilizada na fabricação de cerveja. De acordo com a Associação Brasileira de Cerveja Artesanal, a Abracerva, em 10 anos o Brasil teve um crescimento significativo no setor. Segundo especialistas, o que mais atrai o público desse produto são os ingredientes locais que conferem um sabor particular em cada região. Quando você vê uma cerveja lá no supermercado ou aí no seu copo, você imagina como seria um dos principais ingredientes lá na lavoura. Hoje a gente vai mostrar para você uma lavoura de lúpulo. Eis aqui uma das peças chaves para fazer uma cerveja boa, com bom sabor. E especialmente, essa planta é responsável pelo amargor e conservação da cerveja. Falei bonito, Daniela? Falou, lindo! Falei certinho, né? Vamos mostrar para quem está assistindo a gente, Daniela? A primeira lavoura de lúpulo do estado de Goiás. Aqui é uma lavoura que está inclusive em experimento, já trouxe boas surpresas, já deu a primeira florada em algumas plantas. E Daniela, como toda lavoura em experimento, a gente ainda está entendendo o que essa planta quer. Como é que essa planta está reagindo aqui no clima de Pirenópolis? Bom, Pirenópolis é uma região um pouco quente, de noite mais fria. E a planta do lúpulo, ela precisa de grandes temperaturas baixas e temperaturas altas também. De extremos. Exatamente. Tanto mais quente quanto mais frio. Isso. Aqui durante o dia é muito quente, mas durante a noite ela é bem fresquinha, bem fria. Então a gente consegue adaptar essa plantação... A planta aqui para o clima daqui da região, né? A gente está numa área aqui de 2 mil metros quadrados. Aqui estão plantadas 500 mudas e a gente viu uma perca que na verdade não sabe se ainda se é perca ou não, né Daniela? Porque algumas plantas já estão, já brotaram bem, estão florescendo e tudo mais. Mas a gente tem alguns lugares aqui, olha só, essa daqui é uma das que a gente não pode nem dizer se morreu, né Daniela? É, exatamente. Porque a gente foi surpreendido. No começo a gente achou que teria uma perda muito grande, porque algumas mudas realmente vieram a morrer. Só que depois a gente foi surpreendido. Porque como aqui é um cultivo irrigado por gotejamento, a gente conseguiu trabalhar que a raiz não morresse. Então ela está chegando e acontecendo exatamente isso daqui, ela acaba rebrotando. Olha só, essa aqui está rebrotando já. Isso. Então pode ser que essa planta se desenvolva tão quanto as outras que já estão florescendo. Exatamente, você mesmo pode dar uma olhada e verificar que aqui tem várias plantas que têm tamanhos diferentes. Não é porque a planta não se desenvolveu bem, é porque houve uma perda, mas depois a gente foi surpreendido com a rebrota da planta. Então ela conseguiu se adaptar ao clima e se desenvolver bem aqui na cidade de Pirinópolis. Olha que bacana. É super diferente, né gente? Eu imaginava a lavoura de lúpulo de outro jeito e não imaginava de jeito nenhum que essa planta pudesse se desenvolver e muito bem, por sinal. Por ser uma lavoura que está em testes, se desenvolveu muito bem. Agora, Daniela, que variedade é essa? Ela é uma variedade da Serra da Mantiqueira. A gente trouxe de lá as mudas, mais ou menos assim, desse tamanho, uns 7 centímetros e fez o transplantio das mudas e adubou de acordo com a necessidade da planta e utilizou também o adubo orgânico e um substrato para poder manter a umidade do solo nas fileiras e manter um microclima para ela poder conseguir se desenvolver bem. Daqui da lavoura, essa planta vai receber os cuidados necessários e vai com certeza se tornar uma cerveja de sabor único no Brasil e por que não lá fora, né? Isso mesmo. É bom saber que o solo goiano traz essas perspectivas para o mercado cervejeiro. Vamos lá na indústria ver o que acontece com o lúpulo depois que ele sai da lavoura? Da lavoura, a gente veio aqui para dentro da indústria para entender como é que funciona esse processo com o lúpulo. Quem vai ensinar isso para a gente, mostrar um pouco da história da cerveja, seu Daniel de Freitas, quer dizer então que o lúpulo é isso daqui agora, seu Daniel? É, depois que a gente colheu ele na... a gente fez a colheita dele, ele passa um processo de industrialização e vira o pellet. Então esse aí é o lúpulo que a gente adiciona na cerveja que a gente vai preparar. Olha só, então a gente quer saber hoje, acho que todo mundo tem essa curiosidade, né? De saber o que vai na cerveja, quais são os principais ingredientes. Seu Daniel estava me ensinando, ó, como é que faz cerveja. Até parece que é simples, né? Que não é cheio de histórias a cerveja. O que tem aqui, seu Daniel? Uma água, uma boa água. Boa água, a água tem que ser de qualidade, viu? O lúpulo... Esse é a levedura. Levedura. E agora vem a escolha, né? É, vem a escolha, que é o malte. Do malte. Aqui a gente vai pegar o que é mais comum, que todo mundo já conhece, das propagandas e tudo, que é o pilsen. Malte em pilsen. O que tem aqui? Isso aí é a cevada, que é colhida e depois ela passa um processo de malteação. Que ela vai, depois de malteada, a gente tritura ela e eleva para o tanque das tatinhas para fazer a cerveja. Mas se eu quiser mudar aqui, seu Daniel, não quiser pilsen, quiser mudar, por exemplo, aqui. Mulherada vai gostar. Trocar por esse de chocolate. O que vai mudar? Muda porque muda o estilo de cerveja. Aí a gente vai ter uma possível dry stout, que é uma cerveja escura e forte. Mais forte. Quem é que toma essa cerveja escura e forte? O paladar feminino adora essa cerveja. Gosta dela? Gosta, porque é uma cerveja ideal para momentos de frio, né? Como se diz, temperaturas amenas. Vou mostrar uma aqui para o meu paladar, eu gosto bastante, que é a cerveja de trigo. O que muda agora? A famosa Weiss, que é a cerveja de trigo, que ela tem um teor alcoólico de 4,5 e um IBU mais ou menos de 4 a 5 de IBU, que é o amargor da cerveja. Dessas aqui, qual é do paladar mais exigente? Aquele paladar que para para degustar a cerveja e entender a cerveja? É, e depende muito do cliente. Tem muitos clientes. Hoje o pessoal gosta muito de tomar a IPA, que é uma cerveja da escola americana, que a gente faz aqui na Casarão. Ela tem um IBU de 70 e um teor alcoólico de 5,5 a 6. Já é mais um pouquinho do que a linha. É uma cerveja muito boa, aromática e excelente para se degustar. E vai qual desses ingredientes aqui? Vai o malt pilsner e o lúpulo sincói. Olha só. Então a gente aprendendo aqui um pouquinho mais. Vamos ver esse processo lá na prática? Vamos, sim. Seu Daniel, então é aqui que toda a mágica acontece com os ingredientes que a gente mostrou. Isso. Aqui que a gente, nós chamamos aqui a parte de braçagem. É onde nós trazemos o malte moído, fazemos a sacrificação. Da sacrificação nós fazemos a lavagem do bagaço, retornamos para essa tina para a gente fazer o mosto. Aqui onde vai surgir o cozimento, que é onde a gente vai adicionar o núcleo, que é o que dá o amargor e o sabor da nossa cerveja. É aqui que entra a nossa estrela. É aqui que vai entrar a nossa estrela. A nossa estrela que está sendo cultivada no cerrado do centro-oeste. E daqui vai para onde? Daqui depois que a gente fez a parte de mostura, a gente resfria o mosto e é encaminhado para os tanques de fermentação e maturação. Onde a gente adiciona o fermento e fazemos ainda o dry hope também, durante a maturação, porque é o dry hope que nós chamamos que adicionamos mais lúpulo na cerveja. O lúpulo é o responsável pelo amargor e aroma da bebida, que já pode ser percebido durante o processo de fermentação. Gente, televisão ainda não passa cheiro, mas bem que podia, viu? Para você entender como deve ser gostoso trabalhar com cerveja. É mágico, né, Daniel? É uma magia. O que a gente tem aqui nesse tanque? Nesse tanque aqui, nesse momento, esse tanque está passando por um processo de fermentação. Aqui a gente trouxe o mosto frio, esse mosto frio a gente adicionou as leveduras e isso aqui identifica que ela está fermentando. Quando terminar o período de fermentação, a gente fecha a válvula e deixa ela maturar pelo período determinado do estilo da cerveja. Aqui tem uma American Pale Ale. O que quer dizer? Tem mais amargor? Menos amargor? Não, é uma cerveja de... em torno de 5 a 5,5 de teor alcoólico. É um amargor de 35 a 40, que a gente chamamos de BU. E uma cerveja com uma cor bem característica da escola americana. Principalmente por ser uma American Pale Ale, que ainda vai o dry hope ainda. Que a gente vai adicionar ainda, pelo período de fermentação, quase no final, a gente vai adicionar a lúpula aqui ainda. É mesmo? Apenas dar mais aroma. Então ele é uma peça muito chave do processo de fabricação de cerveja. Correto. Vale a pena cultivar então. Muito. Seria interessante se a gente tivesse mais lavouras de lúpulo então, né? Lógico. Seria muito bom para nós, principalmente para o estado do centro-oeste. O que vai trazer para a cervejaria ter uma lavoura de lúpulo, Goiás ter produção de lúpulo? O que que traz? O que que agrega isso? A cervejaria Casarão, ela se identifica muito com a cidade de Pirinópolis. Então por ser uma cidade turística e histórica, nós decidimos trazer a cervejaria Casarão para cá. E com isso fazer a gente aproveitar esse clima que existe hoje em Pirinópolis, que é um clima, uma radiação solar muito grande, um calor intenso. Só que no período da noite, ele é mais, como dizer, um clima mais amenos. Então a gente, no nosso projeto era trazer essa plantação de lúpulo para cá também. Então a gente conseguiu identificar o lúpulo da mantequeira, adquirimos 500 mudas e então aproveitamos e plantamos em 2 mil metros quadrados. Então a gente está com, de fazer uma cerveja específica nacional. Muito particular. Muito particular, vai ser com insumos nacionais e principalmente com o lúpulo do Cerrado. Cerveja é isso, é estilo, né? É estilo. Agora eu vou fazer a parte mais difícil dessa matéria, que a gente veio fazer sobre o lúpulo. Tem que saber, né, gente? Para onde é que foi esse lúpulo. Olha só. Já sai gelado, Daniel? Já sai gelado. Sai a quantos graus aqui? Zero grau. E aí, vamos provar? Vai ter bigodinho hoje, ó. Leve. E esfumou bem cremoso. Muito diferente, viu? Muito diferente, cremosa. E aqui tem que falar do amargor, do aroma. Muito especial. Vale a pena saber que os produtores goianos estão investindo. É mais geração de emprego e renda, né, Daniela? E a gente sabe quando a pessoa gosta da profissão, que olha lá, ó. Só levou junto comigo. Fica feliz, não fica? Saúde, então, Daniela. Saúde. 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 Eita, não. Pode marcar mais pautas assim para mim, viu, gente? Ó, te encontro no próximo final de semana com mais um AgroRecord. Obrigada pela companhia. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho